Bem-vindo ao canal escatológico! Uma das mais importantes e famosas experiências da história da física foi realizada em 1881 e 1887 pelos físicos Albert Michelson e Edward Morley. Albert Michelson era um renomado cientista que estudava o eletromagnetismo, uma teoria unificada que foi desenvolvida por James Maxwell para explicar a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Essa teoria baseia-se no conceito de campo eletromagnético. Morley, também físico, nasceu nos Estados Unidos e assim como Michelson, tinha um grande facinho pelo eletromagnetismo, sendo um grande admirador de Nikola Tesla. A teoria do éter afirmava a existência de uma substância que preenchia o espaço, sendo esta necessária para a propagação de forças eletromagnéticas ou mesmo gravitacionais. Atualmente, a física comprova a existência do éter e das linhas eletromagnéticas que cruzam a Terra e o espaço. As naves de Tesla deslizariam a grandes velocidades usando o éter magnético. Após ser assassinado pela CIA, Nikola Tesla teve seus projetos rascunhos e pesquisa inutilizados e toda a sua pesquisa foi confiscada pelo governo americano. Em 1881, Albert Michelson encontrou uma forma de medir a velocidade do éter em relação à Terra. O experimento foi aprimorado e repetido em 1887 por Edward Morley, sem indicar resultados positivos em nenhum dos casos. Todos os resultados dessas experiências comprovaram que a Terra é imóvel e, portanto, estática. Mais tarde, o experimento foi aprimorado e realizado durante 10 anos e os resultados eram sempre os mesmos. A Terra não se movia e havia um domo eletromagnético por onde a matéria viajava e mantinha todo o sistema funcionando. A experiência de Michelson e Morley contradizia o heliocentrismo, gravidade e os movimentos de rotação e translação da Terra. Conclusão, a pseudociência teria de ser refeita. Toda a mentira e as falácias, falácias científicas, que foram ensinadas durante anos e foram sustentadas pela Igreja Romana e pelo mundo acadêmico, dito científico, teriam de ser jogadas na lata de lixo. Desesperados com a revelação e com os resultados da experiência de Michelson e Morley, o mundo da física patrocinou debates intensos e também proporcionou novas teorias malucas sugeridas pelos pseudocientistas. Em 1905, Einstein, um maçom, burocratazinho que trabalhava no escritório de patentes em Berna, na Suíça, surgiu como a teoria para contradizer os experimentos de Michelson e Morley. Einstein saiu-se com essa. Ele disse que era preciso refutar a existência do éter e apresentou a teoria da relatividade para explicar que a Terra não era estacionária e, portanto, se movia e girava no espaço e que uma deformação no espaço vazio mantinha todo o sistema em funcionamento. Na verdade, Einstein foi apenas um elemento útil usado pelo sistema para tentar refutar o experimento dos físicos Albert Michelson e Edward Morley. Uma terra estacionária desmentiria tudo o que a Igreja Romana e a ciência sustentaram durante séculos de corrupção, chantagem e até mesmo assassinatos. Para tentar explicar o que imaginava, Einstein modelou o espaço alegando que a gravidade não é uma força, mas sim a consequência do fato da deformação do espaço-tempo da matéria. Uma curvatura dentro do espaço vazio. Ah, sim. Mas perguntamos, como seria possível curvar um espaço vazio? Ou seja, segundo a pseudociência, a gravidade existe em razão da curvatura do espaço-tempo? Essa é a resposta da ciência atual para explicar uma bola molhada que está a girar no espaço ao orbitar a 1.666 km por hora ao redor do deus sol luciferiano. Qual seria, portanto, a força que curvaria o espaço e a luz? A gravidade sabemos que não existe e não passa de um mito da pseudociência. As experiências de Michelson e Morley foram comprovadas mediante cálculos matemáticos e experimentos científicos, tendo sido refeitas e novamente comprovadas e recomprovadas por vários físicos modernos. Portanto, tudo o que a ciência moderna tem de real e de verdadeiro são mentiras e falácias. A Terra não se move. A Terra não se move. É estacionária e protegida por um grande domo de cristal de Quartzo. O resto você pode saber e ter certeza. Não passa de teoria, sem evidência e sem comprovação científica. Todas já foram devidamente refutadas pela ciência real. Pela atual ciência real. Abaixo neste vídeo você pode pesquisar na descrição diversos links nos quais você pode clicar para pesquisar a respeito do tema desenvolvido rapidamente neste vídeo. Fica a dica.